Bom dia, eu vou te dar uma apresentação para a minha instituição em Pouso Alegre. Eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Quando eu falo para a Esperança Ambassadeira, eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Em 2011, quando eu falo para a Esperança Ambassadeira, eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Então, a Esperança Ambassadeira são três. Então, em 2012, os interesses de nós são a fundação de duas instituições, o GEPA e o ECOPOA. E depois do ECOPOA, eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. E, em 2013, em 2015, eu vou te dar uma apresentação. e, em 2015, eu vou te dar uma apresentação de uma apresentação. Eu vou te dar uma apresentação para a minha região. E, em 2010, eu vou te dar uma apresentação oficial da Associação Ambassadeira. Em 2010, eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Eu vou te dar uma apresentação. Eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. Eu vou te dar uma apresentação. Eu vou te dar uma apresentação para a Esperança Ambassadeira. E, depois, tinham diferentes coisas que elas rodavam. E, depois, tinham muitas coisas, e, em 2017, eles começaram esse projeto, quando a 11ª subminação de encontro de Esperanto, eles começaram esse projeto por Esperantiga e da urbo. Mas, eles tinham esse projeto, e eles tinham uma frenada por nós. Mas, eu acusava que eles começaram a ser uma grande urbo, e, depois, eles começaram a ser uma grande urbo. Mas, isso não é possível fazer essa urbo, por exemplo, uma grande urbo daquilo daquilo daquilo. Então, eu acho que eles não estão fazendo uma conferência, e que eu laumí essa lá duas ou lá tríaprei grava esperanta reencontro em Brasileiro. Em 2012, a década de Vara se terminasse a reencontida, e em 2012, também, nós estamos agnosticando que o culturismo da urba pozo-alego. Por isso, isso é muito grave. Já no tempo estava louco na cultura consulantária. Esperanto, isso reconhece e reconhece que é a cultura institucional da urba. A segunda? Então, o que é isso? No tempo. É uma cultura sem dependência e sem muito profita organização. É uma desvastiga esperanta. É uma desvastiga esperanta. Você pode instruir, ao menos durante dois anos, você instrua a base dos cursos, e, assim, você pode também instruir esperanta por interesse. Você desenvolve a linguagem e crê projetos. Então, nós temos essas, o que nós podemos dizer, nós temos o pensamento da esperanta malvada em nossa região. E, assim, vamos. Então, nós temos essas minhas ideias de essas simpras louco, essas primárias pedicências, que vêm de quadratas e metros, onde são essas grandes loucas. E, assim, nós temos o louco onde o povo desvastiga, instrua, cunha, e vive real e vive lá esperanta e todos. É assim que vai. Você tem essas minhas motos, essas minhas ideias. Instruado, desvastigado e estratégia. Muitos homens dizem, mas, Fabio, você tem estratégia e investigado, essas prescas da mesma forma. Mas, para nós não. O que é para nós? Nós somos uma grande instituição, verdadeira, e nós não temos o modo de servir de controle, ou nós temos, por mais, 300,000 dólares diários para fazer nossos projetos. Então, isso não é para nós. E, assim, nós pensamos, que eles usam a maior equilíbrio da mundo para fazer grandes negócios. Então, nós colocamos essas estratégias. Não sei qual? E nós mostramos o projeto que nós fazemos desde 2017. Então, esse é o Urba Teatro. O Urba Teatro de Pouso Alegre. Esse é o que é o primeiro novo teatro do Brasil. Ou seja? Ou seja? Ou seja, esse é o outro novo teatro do Brasil. Ou seja, esse é o outro novo turismo na Urba. Ou seja, o outro dia Esperante Gita. O teatro e o outro dia, a informação do português, português e esperança. Ou seja, esse é o outro. Ou seja, o outro novo teatro. Ou seja, o outro ali é o primeiro novo Turismo e o outro. Essa cultura do homem Cronise Bonilo Fernandes. Esse é o outro tempo, que tem um ano de 2017. Os países de Pouso Alegre, tem esse tipo de esperança. Ou seja, tem esses esperanços, Também está tudo em Esperanto e Gita. Ele é um título em Cultura Domo Cronice Bonilo Fernandes. Está em Gita na biblioteca José Batista Costa. Em Esperanto Medio, ele é chamado La Patro. Ele afirma, ele é o chefe do Lula da firma La Patro. E ele é o meu instruito. Então, quando você pensa em que a sociedade Zamenhof fez, você pensa em que você faz com os livros da biblioteca. Então, a biblioteca da biblioteca de Zamenhof está em um tempo, a partir de um tempo da Urba Biblioteca de Pouso Alegre. E ele é o título em que existe um livro de livros que é em preesperanto. E ele é o meu mestre José Garcia, José Batista Costa. Então, eu tenho esses projetos de frenesia que eu me falo... Eu tinha falado aos meus amigos que me comentaram em Esperanto, que eu me falo de marcha sobre a estrada. E o que eu falo de Esperanto sobre a estrada? E o que eu falo é que eu falo de frenesia? E o que é? Eu falo de frenesia, sem problema. Mas, na minha equipe, eu marcho todos os dias e eu vejo Esperanto todos os dias. Porque a informação, a informação que eu falo é em Esperanto. E no tempo, essas duas equipe, eu tento fazer mais, 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 mais. Então, assim... Essa é a única coisa que eu escutei na minha urba. Essa é a algruada de grumarco. Então, eu falo de diversas coisas. E eu penso, quem vai fazer isso para desvastar Esperanto? E essa é a algruada de grumarco. Então, essa é a algruada de grumarco. Então, essa é a algruada de grumarco. Essa é a algruada de grumarco. Essa é a algruada de grumarco. Eu sei que existem mil e nem vidas. Mas, eu sei que vai. E essa é a algruada de grumarco. Eu tinha marcha sobre o estrado. E, por isso, eu me deixei mais de 50, mais de 100 quilômetros. Então, eu penso, se eu marchava, eu pensava que eu ia fazer a algruada de grumarco. Então, eu me deixei mais de 100 quilômetros. E, por isso, eu me deixei mais de 100 quilômetros. E, por isso, eu me deixei mais de 100 quilômetros. Eu me deixei mais de 100 quilômetros. Então, eu me deixei mais de 100 quilômetros. E, por isso, eu me deixei mais de 100 quilômetros. E, por isso, eu me deixei mais de 100 quilômetros. Eu me deixei mais de 100 quilômetros. Então, eu tenho esses projetos que agora eu comentei com... Em fato, eu me guiai em Brasil, Esperanto Lígo, com esses amigos de Esperanto, que eu me preen dumbarOP fazem isso em diversas partes do Pouso Alegrado. Se eu tenho algum dia para hablar com o empreendedor, se eu pudesseüm fazer isso, ela mostrou muitos dias e eu, da grande如 Copy10 e da arquدا real, mas fazem isso em diversas partes do México. o chefe e entrepreendem. Assim como? E se eu penso que se você quer ver o esperanto entrepreendentes, eles estão entrepreendentes. E eles não relatam o esperanto. Quando eu falo um afixo, um verbo, eu falo para a gente, eu vou fazer propaganda sobre os entrepreendentes. Bom, eu falo por você, eu falo para a gente, do 10% dos trabalhadores, se você me desvastou esperando, traduzendo o que eu falo, mas esperando. Não tem como eu falo. Então, eu tenho esse exemplo. Eu tenho essas blocantagens, a pré-granda blocantagem do Pouso Alegre, e eu tenho essas loucas, que me rasaram, e eu falo para a gente, entrepreendentes, e lhe dirizam a mim, me volas, me volas, dir que me ne vendas sem la mona. Eu falo, do, boneco, me falo lá, xíri do ano poluvi, e, vitrantes, minhas, araram do foie, e, estes, bonapê, por mim, por mim, e por esperança, então, tchau, lá, homo e demandas. Que língua, essas titio? Que língua, essas titio? essas ali, a grande proiecto, que eles não matam, mapas dela, que vartalui. Lá, o novo proiecto, essas aí, formam o chão, em minha, que vartalui, que eles não matam, verde, monteto. Cai, não me falo, assim, ali, na Ibarra, na Ibarra, que vartalui, não matam, coab. Então, em Pouso Alegre, se vi, visitos, titio, duque vartalui, vitrovas, vi legos, em Esperanto, em titio, informeciado. Cai, anca, eu me creio, titio, grandam, grandam, mapas, essas, unumetro, cai doono, por unumetro, cai, esses, argüita, em diversas partes, de la que vartalui, do, num, essas duas, cai, essas pretas, pri du, do, essas, que var, parto, vividos, titio, mapas. Né, estas, propagando, devastigado, de Esperanto, orécte, sed, marécte, la, rompo vidas, la, textos, kita, en Esperanto, eré, teio, cai, la, traduco, men, essas, mal, grandam, traduco, sed, estas, inscribita, en Esperanto, do, por ni, essas, propagando, angão, la, secua. Si, tio, essas, alia, proiecto, char, oni, tiam, pensas, pri la, cultura, i, loco, de la, urbo, sed, se, volas, a la, 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 urba, urba, protectilo, por la, por la, clientoi, sempre, estas, en la, portugala, oni, diras, ouvidoria, sed, en Esperanto, nun, me, forgesse, la, borda, sed, la, loco, que, la, la, omoprendas, que, boné, la, omoprendas, pri la, la, pubrica, funcciulai, mi, 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 parolos, rapide, char, murta, homoprendas, cittiu, essa, la, 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 mistera, por dego, que, mi, a paroles, la, secva, cittiu, essa, la, bus, stat, sid, domo, de, pos, alego, que, estas, tut, esperantiguita, la, secva, cittiu, essa, ni, afluge, raveno, ancal, trilingua, ca, mi, besones, ved, arrende, meti, ancal, angren, set, mi, faris, diam, ca, cittiu, estes, en alia, urbo, cio, estes, istiva, que, estes, na ibarra, urbo, ancal, con la, chirdui, ancal, ancal, prila, tridvoio, estes, multe, fama, conata, in brazilo, ca, alia, urbo, ancal, cium, almeno, almeno, esperanto, estes, emitita, en titiu, alfixoi, a secua, a secua, ca, la farota, oni creus, la futebolante amon, a secua, oni, ancal, esperantigos, la urbo, mercaton, ca, i, cer, ca, resurtui, i, i, un postuïam, la urbe, estraro, ca, la urba, consilantaro, vidas nint, a secua, cia, oni, estes, en la propagandoi, titiu, vem, que tem, estes, oficial, a turismo organo, a secua, mi, estas, culturé, oficial, agnosti, della urba, estraro, cittiu, la secua, ca, i, dits, cels, omadion, della urba, consilantaro, ca, estes, stiu, do, mercurio, d'ancas, ca, parto, bo, ne, tem, mandando, anime, murte, fizike, nurun, grazie, grazie, grazie.